E aí pessoal, beleza? Meu nome é Diego Macari e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Agora nós vamos voltar. Vamos descer. Eu não vou descer por onde eu vim. Eu vim por aqui, ó. Por aqui. Eu vou vir, eu vou ir por aqui. Passar naquela cerca lá que rasgou minha calça. Minha calça novinha. Vamos lá. Aqui, ó. A cerca está ali. A calça está aqui, ó. Rasgada. Feito um belo furo aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Que uma avó não conserte, né? Está ali. Vou pegar a água aqui agora. Tomar depois um pouquinho mais. Vamos descer a montanha. Descer o morro. Passar aqui. Vê se dá. É. Tem que dar um jeito aqui. E lá pelo outro lado. E aí pessoal, está difícil passar aqui, hein? Ali não cede. Aqui também não cede. Tem que passar por aqui, ó. Cuidado para não rasgar a calça. Pegou a calça de novo ali. Mas vai rasgar. Pronto. Passei. Estou do outro lado aqui. A trilha, ela vai ali. Espero que eu consiga sair lá do outro lado, lá embaixo, agora. Espero que aqui tenha um caminho. Pelo que dá para ver, parece que tem. A cerca está caída aí, ó. Parece que tem um caminho aqui. Vamos ver. Desce devagarinho. Parece que aqui é mais... É mais manso do que o lado de lá. Aparentemente. Vamos indo. Ó, eu passei, pessoal. Passei. A cerca está ali em cima. Onde é que eu passei? Aqui parece ser um caminho mais plano. Do que ali. Aqui é plano, na verdade. Só que... Só tem umas pedrinhas aqui. Mas ali fica um pouco mais íngreme. Espero que aqui tenha um caminho bom para passar. Aparentemente tem. Vamos tentar aqui. Senão temos que voltar para o lado de lá. Não rasgou minha calça, graças a Deus. Achei que quase que rasgou. Mas não rasgou. Vamos indo aqui. Eu vim aqui do outro lado. Vim aqui do outro lado. Passei por ali, ó. Vim aqui ver como é que... Se desce para passar por aqui. Ó o morro que eu quero subir outra vez. Esse aqui, ó. Sobe aqui. Sobe ali. Sobe lá em cima. Vai para lá. Lá é o topo. Lá em cima é o topo. Só que demora muito para subir aí. Hoje não ia dar. Tem que sair bem cedinho lá do estacionamento. Para subir aqui. Lá daí tem aqui, ó. Tem umas rochas aqui. Umas pedras. Daria para descer aí. Mas eu não sei se vai ter caminho por ali, ó. Se tiver caminho por ali, não sei. Vou voltar aqui, hein. Voltar aqui do lado, beirando a cerca aqui. Deixei aqui na sombra. Não dá para deixar no sol, senão esquenta, né? Não fica ruim para beber. Vou pegar um galho aqui agora. Aquele galho ali. Não machucou nada. Tranquilo. Esse é aqui. Ó, galera. Aqui, ó. Tem mais uma passagem por aqui. Tem que se cuidar para não se enroscar. E aqui é mais íngreme. É descida mesmo. Ó, uma árvore seca aqui. Ela tem outra árvore seca também. É um vale bonito, hein. E a montanha aqui é para subir ela. Essa aqui demora para subir um pouco. Vamos seguir ali. Pegar a sacola e descer de novo aqui. Eu estava ali em cima, ali. Aqui tem que filmar, ó. Podia passar aqui, sim. Uma tecinha aqui, ó. Árvore seca aqui, ó. Ó, pedra gigante. Tronco aqui. Esse tronco aqui é antigo, hein. Deve ter sido muito tempo que foi cortada essa árvore aqui. Muita pedra aqui também. Ó, árvore seca aqui. Ó, tronco aqui, ó. Cuidado para não ter cobra aqui, aranha, essas coisas. Geralmente esses lugares tem, né. Voltar para o caminho aqui. Agora só tem que achar o caminho. Acho que é por aqui. Estou tentando fazer o caminho de volta, mas pelo outro lado. A cerca está ali, ó. Eu subi pelo lado dela. Estou tentando voltar pelo outro lado da cerca. Tem uns caminhos aqui. Aqui parece ser um pouco melhor para andar. Vamos tentar, vamos devagarinho. Levando a cerca, ó. Não sei como que passam por aqui, ó. Não sei como que passa. Tem a cerca aqui, ó. Tem o caminho ali. Tem o caminho para cá. Não sei como que passa. Não dá para entender. Beleza. Vamos vindo aqui. O caminho aqui. Vou descer por nesse trechinho aqui, ó. A árvore está ali, que eu mostrei antes. Bem embaixo. Tem uma casa de pedra ali embaixo. Agora não dá para ver direito onde é ali. Mas eu quero dar uma olhada ali nela. Casinha de pedra antiga. Época... Sei lá, muito tempo atrás. Vamos lá. Ver umas curiosidades ali. Ver o que a gente encontra lá. Ó, já saí. Estava lá em cima. No meio do mato lá. Agora já saí. Tem uma clareirinha pequena aqui, que dá para enxergar mais coisas. Vou dar um zoom aqui agora para vocês. Aqui é o estacionamento do Paraguai. Olha, ó. Caminhões saindo ali, ó. Um está indo no sentido Santiago. E um está indo no sentido Los Andes. Tem outro caminhão passando ali, ó. Aqui é o estacionamento do Paraguai, ó. Ali ainda que tem aquele carro ali, tem uma vendinha, um mercadinho. Caminhão ali, ó. Passou antes. Outro aqui. Saiu de lá. Meu caminhão está no meio desses aí. Esse prateado ali, ó. Meu caminhão é esse que está do lado aí. Tem esse mais escuro ali no meio da tela. O meu está do lado ali. Para ver aqui. Aqui é o outro estacionamento. É, tem. E é bonito aqui, né. Olha as montanhas lá. Bastante de gelo em cima delas. Bastante de gelo em cima delas. Bastante de gelo em cima delas. Um pouco, ó. Infelizmente, não tem tanto gelo assim. Mas tem gelo. Olha o aparelho ali, ó. Bem no meio da tela agora. Tem um aparelho ali ali. Parece um rosto. Parece bem um rosto ali, ó. Caramba. Bem no meio da tela ali, ó. Parece um rosto, né. Quem vê um rosto aí, comenta aí. Põe nos comentários aí, tá. Quem vê um rosto aí. No meio da tela. Põe nos comentários aí para mim, faz favor. Eu estou vendo. Eu estou vendo, pelo menos. Olha. Bonito aqui, hein. Olha aqui, ó, galera. Não vou muito, ó. Muito para frente aqui, ó. Tem um caminho aqui. E eu vou descer esse caminho. Eu deixei a sacola ali em cima. Vou voltar a pegar ela. E vou descer esse caminho aqui, ó. Até lá. Até lá que ela é. Acho que é uma casinha de pedra antiga que tem ali, ó. Alguma coisa assim parecida. Só pedra, talvez. Eu vou ali. Vou lá pegar a sacola ali que eu deixei ali em cima. E vou descer aqui. Ó, galera. Descer aqui. Ó. Para você ver a descida aí. Ó. Tem aquela pedra ali. Eu vou tentar chegar nela. Vou mostrar aí, ó. Bem devagarinho. Ó essa pedra aqui, ó. Faz atenção. Ó. Rodando ainda. Ó. Olha aqui, ó. Ó o penhasco aqui, ó. De onde eu vim ali. O penhasco aqui. Dá um jeito de descer isso aqui. Vou descer por ali, ó. Tem um caminho ali. Dá para descer aqui. Depois. Seguir por ali. Vai sair lá. Vai sair lá. Já dá para cortar o caminho por trás ali. Para cá. Ou. Voltar ali. Subir por aqui. E ir para lá. Vai subir aqui. E tentar descer isso aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir filmar, tá? Vou tentar. Estou com as duas mãos ocupadas. Uma com o telefone. E outra com o lixo aqui. Vou tentar descer por aqui, ó. Já volto. Fazer isso aqui, ó. Tem essa descida aqui. Tem as pedras ali. Já está aqui. Já vem. Se eu conseguir descer, eu já vou mostrar para vocês. Ó, galera. Já estou na metade do caminho aqui. Olha que eu já desci aqui, ó. Desci por ali. Parece que pela câmera não dá para ver que é. Isso aqui é de pé. Quase 90 graus. 70 graus aproximado. Quase 80. A pedra aqui, ó. Eu vou descer lá embaixo. Eu vou conseguir ali, naquele lado ali, ó. Mas eu vou tentar. Depois eu vou para lá. Olha aqui. A pedra que eu estava... Que eu filmei... Acá ali. Lá de cima. Eu desci isso aqui. Desci por ali. Aqui. Olha a altura que é isso aqui, ó. Olha a minha mão aqui, ó. Olha. Olha a minha mão aqui, ó. Olha. Agora eu vou descer. Vou ir até ali. Vou até ali. Aí dali eu desço para cá. Aquele carreirinho ali. Olha. Olha eu estava lá em cima. Lá. Olha onde é que esse cacto nasceu aí, ó. Olha só. No meio das pedras ali, ó. Apesar que aqui embaixo da pedra tem... Tem terra, né? Mas olha só. Eu vou descer até ali. Mas vai descer esse aqui, ó. Esse barranco aqui. Até lá. Olha aqui, ó. Nós descemos aqui. Por ali. Não é que nós estávamos lá em cima. Lá em cima, ó. Aí eu desci no meio ali. Por ali. Vim para cá. Olha só que altura que é isso aqui, ó. Agora nós vamos ver um caminho aqui. Acho que eu vou subir aqui. Subir aqui. Ó, tem outro caminho aqui. Eu acho que eu vou subir aqui. Eu acho que eu vou subir aqui. Vai ter um caminho por aqui. Não, não tem. Tô voltando. Subir por baixo aqui. É um caminho por baixo aqui. Eu vou por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Se eu não tiver que voltar. Tô tentando que vai. Parece que tem cobra aqui. Aqui dá pra ir. Olha onde é que eu vim me meter aqui, ó. Esse caminho aqui. Essas pedras aí, ó. Em cima ali, ó. Eu devia ter descido lá por cima. Se eu desço reto ali, ó. E eu vou passar por cima ali, ó. E eu quero vir aqui. E daqui depois, eu subo ali naquelas pedras. As pedras estão aqui. Eu desci por esse caminho aqui, ó. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eu não sei o que é isso. Dá uma olhada. Parece gelo. Nem vou tocar, não sei. Tem coisa branca ali. Agora eu vou descer nesse caminho aqui. Até ali. Tem umas pedras aqui também. Olha aqui. Parece que implodiram uma pedra aqui. Eu vou ver se eu consigo chegar ali. Uma formação de rochas que tem aqui na frente. Tem umas rochas aqui também. Eu vou ver se eu consigo chegar até naquela ali. Formação de rochas aqui. Ainda está bem alto. Ainda está bem alto. abaixo ainda, vou descer por ali depois, a rocha ali, tem uma cilha bem legal aqui. Vou descer aqui, vou tentar descer por aqui, vamos ver, será que nós conseguimos? Se eu conseguir, já volto com vocês ali no meio, beleza? Olha aqui galera, estou aqui no meio já, já desci aqui, não dá para ver por perto do sol, vou descer por aqui, a nossa missão é lá embaixo, tem que descer ali para lá, a missão agora é lá embaixo, vou descer por aqui, eu vim caminhar por ali e vamos descendo, beleza? Já volto aí. Está bem liso isso aqui, tem bastante pedra solta, parece baixinho, mas não é baixinho não, isso aqui é alto pra caramba, aqui tem um metro de altura mais ou menos, vai ter aquela pedra ali, aqui deve ter um metro e meio, porém um metro sessenta, setenta e ali um pouco mais. Já volto, olha só, estou na metade do caminho já aqui, falta descer aqui, lá embaixo, vou mostrar aqui, nós descemos aqui, olha lá, a altura dessa pedra aí, nós viemos de lá, eu desci aqui, aqui é praticamente 90 graus aqui, está para baixo aqui, minha sacola está aqui, vamos por ali, depois descer aqui, já volto aí. Ó, nós estávamos lá em cima, olha lá a montanha, a pedra lá, nós estava ali em cima, eu desci por aqui, aqui, agora vou descer aqui, essas pedras aqui eu desci ali embaixo. Pena que não tenho nenhum suporte para colocar a câmera, tem que levar na mão, aí não dá para ver descendo, mas eu vou estar mostrando devagarinho para vocês, estou mostrando, beleza? Espero que vocês estejam curtindo aí o meu Wild, aquele de folga aqui no Chile, de folga não, fim de semana né, caminhando um pouquinho. ó, a imagem é linda aqui, já estamos mais para baixo aqui ó, falta só um pouquinho, né, que a gente desceu aqui ó, olha essas pedras aqui ó, a gente veio lá de cima, descendo devagarinho por ali, aqui também dá para descer ó, mas não arrisquei, desci por ali, aqui, olha só galera, olha a altura disso aqui ó, aquela pedra gigante lá que eu passei do lado dela, eu desci por aqui, aqui, desci por aqui, é alto isso aqui ó, olha só, vamos descendo agora, devagarinho, volto com vocês ali de baixo, olha só galerinha, é que eu estava lá, desci por esse morro aqui, olha essas pedras aqui do lado ó, falta só um pouquinho para descer, olha só, é muito alto isso aqui ó, olha ó, tem uma caverninha ali ó, não dá para saber se é ou não, muito alto isso aqui ó, vamos indo, devagarinho que ainda tem lixão para lá, olha que legal aqui ó, tentei subir aqui ó, mas sem equipamento não tem jeito, a pedra é lisa para cá, a pedra é lisa aqui ó, não dá para subir não, aqui já, tem que correr, para descer, olha só, escorre água aqui, quando chove, vamos lá, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu estava lá no fundo, lá naquelas pedras lá, eu já desci, olha o tamanho dessa pedra aqui ó, essas aqui eu quero ir na outra vez, essas pedras aqui, quero ver uma outra vez elas, hoje não vai dar, está tarde já, já estou descendo aqui, estou indo em direção ao estacionamento aí, aqui é só pasto, descer aqui, tropecer naquela pedra ali, olha o tamanho desse pedrão aqui ó, no meio do pasto aqui, minha mão perto dele, o estacionamento está mais perto agora, aqui não vai dar para ver por causa do sol, tem muito sol agora, quer dizer, sol sempre teve né, ele está abaixando, está um pouquinho mais forte, não dá para filmar contra ele né, ó, já estou chegando ó, no estacionamento, aqui, tem esse aqui que é do Paraguai, eu vou descer, passar numa cerquinha ali atrás ali, ali embaixo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi um Wild, uma caminhada aqui no Chile no fim de semana aí, não de folga, final de semana, porque vou descarregar amanhã lá em Santiago, eu e os outros três caminhões que nós viemos em quatro, se você gostou, deixa o like e se inscreva aí, vamos fortalecer o canal e bora para o próximo vídeo, beleza? Valeu!